Mais de 700 mil pessoas do Semiare, do Nordestino e do Norte Mineiro já contam com reservatórios de armazenamento de água. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carandina. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasp, já instalou mais de 170 mil reservatórios de água, que é captada da chuva. Sobre este assunto eu converso com o Elton Silva Cruz, da Codevasp. Boa noite. Como que funcionam estes reservatórios e que pessoas podem ser beneficiadas? Boa noite, Priscila. Reservatórios são reservatórios de polietileno com capacidade de 16 mil litros, que vai atender justamente a população carente de necessidade de água na região do Semiare, principalmente nas chamadas comunidades rurais difusas. E o público-alvo são as pessoas que estão inseridas no Cade Único e têm renda per capita de R$ 140. Agora, a água captada pela chuva, ela pode durar todo o período da seca? Como funciona? Ela é programada para um período de seis meses para atendimento de uma família com cinco pessoas. No período que você tem de estiagem maior na região do Semiare, que geralmente vão para nove meses, esse reservatório também pode servir de suprimento para receber água do carro-pipa. Alguma região tem prioridade na hora de ser beneficiada? A região, como eu já falei, a prioritária é a região semeada, mas também estamos estendendo para as outras demais regiões também com necessidade onde não tenha o acesso à água. Agora, essa ação, ela está dentro de um programa maior que é o programa Água para Todos, é isso? Perfeito. O Água para Todos, ele foi lançado em 2011, então temos aí três anos e meio do programa que foi em julho de 2011, e é onde a gente está contemplando as cisternas para abastecimento humano, sistemas simplificados e os barreiros, pequenos barreiros, que vem alencar não só a primeira água, mas também a segunda água, a água de produção. E a gente pode fazer um balanço já do funcionamento do programa e quais que são as metas para o próximo ano, de 2015? A nossa meta, inicialmente, que o governo federal, que a presidenta Dilma lançou, do Água para Todos, era atender, na casa das cisternas, 750 mil famílias, através do Ministério do Desenvolvimento Social, através do Ministério da Integração. A Codevás ficou responsável por 203 mil cisternas, na qual já executamos 172 mil cisternas, beneficiando a população de mais de 700 mil pessoas. Em relação aos barreiros, outra ação muito importante também, dos 630 previstos, nós já executamos 450. Ou seja, para 2015, vamos fazer o completamento, o fechamento dessas ações, tanto em barreiro, como também das cisternas, altamente também com sistemas simplificados. Muito obrigada. Cada cisterna pode acumular até 16 mil litros de água. A quantidade, como já foi dito, suficiente para abastecer uma família de até 5 pessoas por um período de 6 meses. Carandina. Obrigado, Priscila Machado, pelas informações.